Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí, nação, sobre Felipe Viseu, né, cria do Ninho de Lubu, e que existe uma possibilidade do jogador estar retornando ao Flamengo. Ele mesmo que falou dessa possibilidade, vamos estar comentando aí sobre o Viseu, vamos estar comentando também, nação, sobre o Bruno Guimarães, que quase vestiu o manto sagrado. A gente vai detalhar toda a situação aí pra vocês, vamos estar comentando sobre... Cara, não tô nem acreditando nisso, cara. Finalmente um técnico brasileiro elogiou o Mr. Jorge Jesus, vamos estar comentando sobre isso também, sobre Felipe Luiz, CBF e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. Assista até o final, pô. E pô, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like com vontade mesmo. Fechou? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do... Esqueci do... Rapaziada, tocou aí que eu sei... Foi um teste, foi um teste pra testar vocês. Bom, galera, falando sério agora, vamos comentar aí sobre a CBF. A notícia do dia aí sobre a CBF é a seguinte. CBF prepara médicos visando o retorno do futebol. Jogadores devem ser submetidos a testes antes dos jogos. Eu acho isso meio contraditório. E agora faço a minha pergunta à dona CBF sobre isso. Ok, vamos dizer que todo o cerco seja montado. Arbitragem, galera que vai trabalhar no jogo. E no cenário pré-jogo, os jogadores são submetidos a um teste pra ver se eles vão testar positivo ou negativo para a doença. Vamos supor que um jogador é testado como positivo. E aí, como é que vai ter certeza se esse jogador que tá no vestiário não passou a doença pra outro jogador que está no vestiário? Porque se o jogador tiver acabado de pegar a doença, não aparece lá no exame, né? Então, assim, eu acho uma forma meio contraditória da CBF, de certa forma, tá tentando empurrar com a barriga os estaduais, na verdade. Essa é a realidade. Porque o Flamengo já comunicou à CBF, enviou uma nota à CBF, dizendo que deseja seguir as recomendações dos especialistas, que no caso são os infectologistas, que nesse momento é unanimidade em dizer que não tem como ter futebol agora. Principalmente porque o número de casos está subindo. e o desejo do Flamengo é permanecer como está. Só que aí a Fergie, né, doida, tá maluca com essa situação e quer lucrar em cima do Flamengo, não só em cima do Flamengo, mas em cima do Fluminense, em cima do Vasco, em cima do Botafogo. Eu falo sempre Flamengo porque o lucro maior que a Fergie tem vem proveniente do Flamengo, né? Eles querem empurrar com a barriga. Um estadual que já acabou, velho. Já tinha que ter ido pro espaço há muito tempo, brother. Só vai atrapalhar o calendário do futebol brasileiro. Só vai atrapalhar o calendário do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, né? Então acho meio contraditório essa decisão da CBF aí, de não, a gente faz os testes antes e aí, beleza. Aí vamos dizer que dá aí um jogador. Como você vai saber que a doença não está em outros jogadores, né? Porque eles conviveram juntos ali. Então acho realmente complicado. Flamengo já cobra a CBF também, através de um comunicado, um período pra uma nova pré-temporada de no mínimo aí 15 dias, até porque não é assim, né? Ah, vai voltar o brasileiro, vai voltar o estadual. Vai lá, cambada. Um dia de folga, vai lá jogar. Não, não é assim. Tem que ter um preparamento físico, né? Uma preparação física. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Galera aí que já fez academia. Você tá há um mês, dois meses na academia, tá levantando tudo que é peso, tá se achando um monstrão. Aí tu fica uma, duas, três, quatro semanas parado e volta à academia. Você vai retornar levantando aqueles pesos que você levantava quando você tava focado? Eu acho que não. E é a mesma coisa os jogadores. Funciona na mesma situação pros jogadores. Então não tem como voltar assim, abruptamente. Vamos dizer assim, né? Uma notícia boa que chegou hoje é que os clubes brasileiros, incluindo o Flamengo, estão acelerando a venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. Vender pra países como Colômbia, Peru. Porque assim, cara, eu fui lá no Peru, velho. A quantidade de cidadão peruano que torce pra time argentino é absurdo, velho. Lá na Colômbia é a mesma coisa. No Chile deve ser a mesma coisa, que eu não fui ainda. Então assim, se o Campeonato Argentino consegue vender os seus direitos televisivos pra outros países da América do Sul, por que o Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo, que é o melhor time da América atualmente, não vai vender? Vamos explorar mais a marca, velho. O perfil do Flamengo em espanhol, lá no Twitter, tá parado. Ninguém posta mais nada. O Flamengo tem um potencial, gente. Pra ser um clube absurdo aqui na América. Já é. Mas o potencial que o Flamengo tem é absurdo. E tem que se explorar isso, cara. Pô, vem de lá jogo pro Peru. Pô, viu o garotinho lá na Colômbia abraçando o Gabriel, cara. E olha que na Colômbia nem passa jogo do Flamengo. Só devia passar os libertadores mesmo, cara. Então vamos acelerar essa situação aí, gente. Bom, comentando agora... Cara, olha, cara. Uma curiosidade aí pra vocês agora que eu vou estar passando sobre o Felipe Luiz. Cara, como eu gosto desse jeito do Felipe Luiz. É realmente uma coisa absurda. Presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. O Felipe Luiz falando porque nunca pediu uma camisa do Messi. Presta atenção. Entrevista à revista Panenca. Abre aspas pro Felipe Luiz. Eu sempre bati nele para detê-lo. E ele nunca me censurou por nada. Eu o admiro muito pelo futebol. Nunca lhe pedi uma camisa porque entrei em campo para vencê-lo. E não pra dizer que eu joguei contra ele. E é realmente isso, cara. Não importa se é Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé... Entendeu? Você vai entrar ali... Ah, tu tem sim uma admiração pelo cara. Mas tu vai entrar ali com sangue no olho pra vencer ele, irmão. Independentemente de quem seja o adversário. Então, eu amo, cara. Sou apaixonado por esse jeito competitivo. De senso de competição do Felipe Luiz. Principalmente porque um tempo atrás o Flamengo tinha aquele famoso modo banana que ninguém competia nada. E acredito que o Felipe Luiz agregou muito pra esse senso de competição que hoje o time do Flamengo tem. Agora vamos a uma situação totalmente inédita no futebol brasileiro. que é de um treinador elogiando o trabalho do Mr. Jorge Jesus. Eu tô falando do Paulo Roberto Falcão. Não sei nem se ele treina mais time. Já foi comentarista do Grupo Globo. Já foi treinador internacional. Já foi jogador da Roma. Esteve na Copa pela Seleção Brasileira de 1982. E olha o que ele falou do Mr. Jorge Jesus. No Brasil, hoje o exemplo é o Flamengo. que joga apenas com o Ilharão como mediano, no caso como volante. Mas ele também sabe definir o jogo. As equipes do Jorge Jesus jogam parecidas com a equipe do Jürgen Klopp e do Guardiola. Técnicos do Liverpool, Klopp e do City, o Guardiola. Embora com padrões diferentes. Que baita elogio. Entrevista à La Gazeta no Sporting. Que é um jornal italiano internacional. Apesar de eu ter ficado bolado com eles aí. Na situação do Gabigol que eles brincaram aí. A gente soltou o poete aqui. Mas é um jornal internacional. Então, tem bastante relevância esse elogio do Falcão pro time do Flamengo. Agora, comentando sobre Bruno Guimarães, rapaziada. Quase que o Bruno Guimarães vestiu a camisa do Flamengo, rapaz. Vamos lá. Vamos detalhar a situação aí pra vocês. Após o Flamengo sinalizar com o pagamento da multa recisória do mercado brasileiro pra ter o Bruno Guimarães, Atlético acelera a venda do jogador ao Lyon. Pois é, rapaziada. O Flamengo já tava com pé pra tá trazendo o Bruno Guimarães. O Flamengo, um baita de um jogador que teve parte da sua base formada no Flamengo. Mas, infelizmente, algum indivíduo, algum sujeito dispensou o cara. E o jornalista Bruno Andrade, do portal Goal, entrou em contato com o Mauro Celso Petralha. E o Petralha disse que aceitaria a proposta do Flamengo. Mas ele tava esperando, até porque não tinha o que fazer. Porque a multa recisória do Bruno Guimarães era de 17 milhões de euros, né? Então, assim, não tinha o que fazer. É uma multa recisória, você paga e leva o jogador. Só que aí veio o Lyon da França cobrindo essa multa recisória, pagando em torno aí de 26 milhões de euros, aproximadamente. E aí não teve, né? O câmbio europeu favoreceu diante, né? O câmbio brasileiro. Agora, comentando sobre o Felipe Viseu, que hoje está na Rússia, rapaziada. Hoje joga no futebol russo o Felipe Viseu. Em entrevista a Monique Danello, do Esporte Interativo, ele falou o seguinte. Eu espero voltar em breve ao Flamengo. Que um dia eu possa ter a oportunidade de vestir o manto novamente. Ter o carinho dos torcedores, porque tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam de mim lá. Pois é, Viseu, menos o Rodolfo, né? Apesar que o Rodolfo já saiu do Flamengo, eu sei que vocês fizeram as pazes. A pergunta que não quer calar, Rubro Negro. Aceitaria Felipe Viseu de volta ao Flamengo? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. Ele está doidinho para voltar. Deve estar aguentando o frio russo lá. Boa nação, essas foram as informações no Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Rubro Negroes.